Eu quero entender mais. Então, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vai melhorar a situação ainda. Aí, esse carro me levou num prédio público, né? Eu sei que era público, porque era um prédio muito grande, com um monte de fósforo do Bachar Lassade, o presidente, né? E aí, esse cara que estava no banco da frente, com minha mochila, ele saiu do carro com um fuzil, colocou na minha nuca e ele ia me conduzindo, né? Me empurrando pra frente, pra direita, pra esquerda, pra onde eu deveria ir. Ele não falava inglês. E aí, esse cara, a gente chegou num ponto em que tinha uma escada, só pra descer. Era um corredor, assim, estreito, um pouco mais largo do que meus ombros. E aí, eu fui descendo e o cara com a arma na minha cabeça, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava, né? E eu vi o que no fim da escada me pareceu ser uma parede. Aí, eu falei, ah, negócio sem saída, né? Escuro, o cara vai me matar aqui, né? Aí, eu fechei os olhos, baixei a cabeça, comecei a descer os degraus bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro, né? E nesse, desse jeito que eu falei, né? Com os olhos fechados, cabeça baixa, eu descendo bem lentamente, fui descendo, descendo e de repente, eu senti uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu conto isso, eu dou muita palestra sobre essa história toda, quando eu conto isso, as pessoas riem hoje em dia, mas na hora não foi engraçado. Quando eu senti a pancada na minha cabeça e ouvi o barulho, eu tive certeza que era o tiro na minha cabeça, né? E aí, eu fiquei tranquilo, eu fiquei aliviado, pensei, putz, acabou, né? Que bom que foi rápido, né? E eu fiquei parado, os olhos fechados, achando que ele estava morto. E aí, eu senti alguém me empurrando. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu pensei, cara, acabei de morrer, tem alguém já empurrando aqui, né? Jesus! O que é que está acontecendo, né? Mas não abri o olho, né? E aí, me empurraram de novo, aí eu abri o olho já chateado, já ia brigar com o anjo, né? O que está empurrando por quê? Aí, quando eu abri o olho, eu vi que não era uma parede no fim da escada. Era uma porta de ferro daquelas de correr assim, entendeu? Aí, quando o cara abriu, ali dentro, tinha uma delegacia improvisada. A pancada que eu senti na cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Bateu, senti a pancada e ouviu, pá! E a tua pergunta, cara, foi muito... Eu digo que foi muito bom sentir aquilo, sabe, cara? Primeiro, aquela certeza de que eu ia morrer, porque foi bem diferente de outras situações que eu tive de ameaça, porque ameaça é um risco, né? Eu tenho moto, já passei acidente de moto que você pensa, putz, vou morrer, sabe? Mas não é você pensar, sabe? É você ter certeza absoluta, entendeu? E foi bom sentir aquilo, cara, porque eu fiquei muito tranquilo, sabe? Eu senti que tava preparado, que tava bem, tava tranquilo, não devia nada a ninguém, pessoas que eu amo sabiam que eu as amo, não tinha ninguém que eu sentisse que eu tinha de ter perdoado e não perdoei, sabe assim? Eu tava muito tranquilo, sabe? Isso foi muito bom sentir, velho. Foi mesmo, assim. Eu me senti... Se fosse aquela hora, eu até pensei assim, cara, eu sabia que isso podia acontecer, eu pelo menos vou morrer onde eu queria estar fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Cobrindo uma guerra que era o meu sonho. É, eu sabia que isso podia acontecer. Então, assim, eu pensei isso. Vou morrer onde eu queria estar fazendo o que eu queria estar fazendo. E eu li a matéria depois, muito tempo, daquela mulher que eu falei, a britânica, que morreu em Holmes, né? Dois meses antes de ir pra lá. Mary Colvin, chama ela. E eu vi a matéria depois, sobre o caso dela, a mãe dela, dizendo, tô muito triste, obviamente, mas o que me consola é saber que minha filha morreu fazendo o que ela amava. Então, assim, eu senti isso. Cara, tô em paz com Deus, com as pessoas que eu gosto, vim aqui fazer meu trabalho que eu queria fazer, se for pra morrer assim, tá tudo bem, entendeu? Então, é um sentimento de paz quando... Eu senti. Tu tá perto da morte. No caso, sim. Tem gente que se desespera, né? Eu não, eu fiquei muito tranquilo, cara. É verdade. Mas aí tu entra nesse lugar e aí tem um cara magrinho lá. É, o cara que parecia ser o chefe deles, parecia ser o delegado lá. E o cara começou a... Eu fui fichado, né? Que pouco depois, né? Alguns dias depois, o que eu achei muito humilhante, acabou sendo uma coisa boa, né? Mais pra frente. Fui fichado, pegaram minhas digitais de todos os dedos. Eu fiz aquela fotinha com o número, entendeu? De frente, perfil. E era tão humilhante que até o número era... Era tosco, caramba. Era um papelão com o negócio escrito, né? Que eles escreveram lá na hora. E aí depois, esse cara que parecia ser o delegado, não lembro se foi depois ou se foi antes disso, de ser fichado, não lembro. Realmente não lembro. Mas esse cara começou a me entrevistar em árabe e tinha um cara que traduzia, né? Por inglês, eu respondia em inglês e assim ia. E o tal do delegado, eu acho que era delegado, escrevendo num papel. E aí depois, ele me deu esse papel pra eu assinar. E era um papel timbrado da polícia síria, escrito em árabe, no meio de uma guerra. E o cara mandou eu assinar, como se fosse meu depoimento. Aí eu falei, cara, eu não vou assinar isso, tá em árabe, eu não falo árabe. E o tal do chefinho lá, gritando comigo, mandando eu assinar, eu falei que não ia assinar. E aí dois caras me seguraram, eu tava sentado na cadeira, dois caras me seguraram. No mundo árabe, os homens fumam muito, os caras fumam o tempo todo. O delegado tava fumando, né? Esse cara. Ele tirou o cigarro da boca, aceso, e veio com o cigarro pro meu olho, assim, gritando comigo. E o tradutor dizendo que ele ia queimar meu olho se não assinasse. Eu falei que não ia assinar. E ele chegou bem perto, assim, eu falei que não ia assinar, ele desviou o cigarro e queimou na minha cara, apagou na minha cara o cigarro. No livro tem a foto do meu rosto com a cicatriz ainda da queimadura. E aí esse cara acendeu outro cigarro e veio de novo com o cigarro no meu olho, e eu falando que não ia assinar, não ia assinar. E aí, cara, ele chegou tão perto que eu senti o calor na minha retina. Aí eu pensei, cara, esse cara vai realmente me encegar, né? Eu falei, tá bom, eu assino. E aí ele me deu o papel e eu fiz uma loucura, porque eu não assinei. Eu só escrevi meu nome. Em letra de forma, né? É, eu fiz lá, enfim, tem lá uma assinatura maluca lá. Mas não era minha assinatura real. E foi loucura aquilo, porque naquele momento ele tinha confiscado minhas coisas já, né? A máquina fotográfica, o celular, eu tinha levado uma máquina filmadora da redação pra poder fazer vídeos lá também. E também tinha confiscado o passaporte. Se ele fosse comparar a minha assinatura do passaporte com o que eu fiz, ele ia ver que não era real, entendeu? Mas ele não fez isso, felizmente ele não fez isso. Aí eu passei a noite nesse lugar, algemado. Junto com um cara, né? E tem uma coisa interessante. Eu tinha um policial me olhando, né? A noite toda. Uma coisa que eu achei interessante no livro, sempre que tu tá numa situação de perigo, assim, tu tenta conhecer a história do cara que tá te causando perigo. Então, talvez isso, Pedro, seja uma coisa, não é consciente, mas talvez seja algum mecanismo de autodefesa. Eu tirar o foco da minha agonia e tentar, assim, conhecer a história do outro, sabe? Porque isso desvia a minha atenção, né? Eu vou ocupar a mente, eu vou trabalhar. Eu não faço isso pra tentar conquistar o cara, né? Fazer o cara dependendo de mim, não. Eu faço, é um interesse genuíno da minha parte. Mas, naquela situação, o normal seria que eu tivesse preocupado comigo, né? Ou em pânico, apavorado, não. Aí, talvez seja isso, seja algum mecanismo de autodefesa que eu crie inconscientemente pra desviar o foco da minha tragédia pessoal, entendeu? Aí, nessa noite, tu dorme algemado na cama, com o guarda dormindo na outra cama e tu tenta bater um papo com ele, né? É, conheci um pouco com ele pra entender um pouco da história dele. Até falo disso num livro também. a história do cara. E aí, no dia seguinte de manhã, me disseram que ia ser solto. E aí, eu acreditei, né? Tudo bem. Mas aí, me colocaram num caminhão fechado, um caminhão baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com a minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de presidiário, laranja, alguns acorrentados uns aos outros pelos pés e algemados, né? Eu também tava algemado. E eu vindo aqui, eu fico, cara, assim, o que é que tu faz com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho uma ascendência italiana, né? rosto fino, nariz grande, que também parece com árabe, né? E pra ir pra Síria, eu fui bem bronzeado, como eu tô agora, eu tava no Recife, cheguei anteontem, inclusive. Eu tava bem bronzeado e tava de barba, né? Eu fui, assim, de propósito pra aparecer um deles, né? E funcionava, porque na Síria, cara, vários lugares, as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia, né? Eu sei falar em árabe, assim, pouquíssima coisa, não serve pra nada, mas assim, o cumprimento, o salam aleikum, né? Aleik al-salam, a resposta eu conheço bem. E aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, esses presos estavam correntados pelas pernas, pelos pés. Foram conduzidos pra outra ala e eu e mais uns, não sei, três, quatro caras, não lembro realmente, fomos levados pra uma ala subterrânea que tinha só quatro celas. eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né? Porque me disseram que eu ia ser solto e tava ali, eu falando com o cara em inglês e ele não respondia. Na verdade, não era só eu e mais três, não, acho que éramos uns, umas dez pessoas nessa ala, porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né? Ele só não abriu a segunda cela, ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né? De forma aleatória, assim, nas celas, eu falando inglês com o agente penitenciário, ele não respondia. E aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês, posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né? E aí eu contei pra esse cara que aconteceu comigo, ele falava em árabe, né? Pro agente penitenciário e no fim das contas ele falou assim, ó, ele tá dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque seus documentos foram pra Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei, cacete, cara, eu vou ficar num presídio uma noite, que merda, não sei o que. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela e ali dentro, cara, assim, eu todo eu fiquei seis dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e cinco dias num presídio. E ali dentro eu consegui encontrar o que eu fui buscar na Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Porque ali na cela, cara, eu fiz nessa cela éramos eu e mais uns 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante, ninguém me dizia nada que ia ser da minha vida. Todo dia tu achava que ia ser o último, né? É. Que tu ia embora no dia seguinte. Ou ser morto, né? Eu estava sempre nessa dúvida. Foi muito angustiante, mas ao mesmo tempo foi muito uma experiência humana muito rica, sabe? Porque cara, eu fiz amigos lá dentro, eu me sentia confortado, sabe? Consolado. Do ponto de vista humano foi uma experiência muito rica ali dentro, cara. Como é que... Quando tu foi... Tu entrou na cela, fecharam a porta e tu pensou, pô, me fudi, tô preso na Síria, ninguém me diz nada do que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num desespero lá dentro. Por mais que tu tava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente tava pirando, tava ficando ansiosa e desesperada, né? Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com tudo isso. Quem são... São três principais amigos que tu fez lá, né? O... Amar, o Adnan e o Alid. Um desses era o cara que era um palhaço que era engraçado, né? O Adnan. Que ele fazia palhaçada. Esse cara é interessante porque mesmo ele estando preso lá e cada um tinha uma história muito interessante, né? Esse cara ficava fazendo palhaçada com tudo que acontecia lá. É, e depois eu fui entender que, na verdade, as brincadeiras dele eram uma forma de ele esconder a própria dor, né? Porque a história dele tá muito triste. logo que eu entrei na prisão tinha uma coisa que pra mim era muito gosteante que era o fato de saber que ninguém sabia da minha prisão. Porque não me deixaram dar nenhum telefonema. Eu pedi pra dar um telefonema e não me deixaram. Então, assim, ninguém sabia que eu tava preso, né? Então, se ninguém sabia que eu tava preso ninguém ia fazer nada pra eu me soltar, entendeu? Isso, pra mim, era muito complicado. era muito complicado. então. Obrigado.